Fala aí galerinha, tudo bom? Aqui quem vos fala é Gabriel Foligno Muito tempo que a gente não se fala, mas eu quero desejar a todos já atrasadíssimo Um feliz ano novo para todos E nós voltamos aqui com o nosso canal com grandes novidades Entre elas tem a gente vai começar a gravar um jogo chamado Bloodstone Que é um jogo que vai lançar a prévia hoje, dia 7 E essa prévia é para quem pagou alguma coisinha, comprou o pacote Mas o jogo em si é de graça, o lançamento oficial vai ser no dia 10 Mas hoje mesmo a gente faz um resuminho do jogo, mostrando como é o início e tudo mais Mas por enquanto a gente fica com essa pequena chamada Para quem quiser jogar Bloodstone comigo e com meus queridinhos amigos Eu vou deixar o chat, no caso do grupo do WhatsApp, aqui na descrição deste vídeo E lá você entra, a gente troca ideia, a gente fala sobre o jogo A gente já sabe alguma coisa sobre ele, baseado em algumas lives que a gente viu de outros grupos de pessoas Que fazem lives sobre o Bloodstone E dessa vez